Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso Guarda Municipal de Belo Horizonte 2019. Nessa aula vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá então para a questão de hoje, acompanha comigo na tela, que diz assim. Quanto aos conceitos básicos de internet e intranet, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro V ou falso F e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Primeiro ali, uma extranet possibilita o acesso externo autorizado na intranet da organização, verdadeiro ou falso. E a segunda diz, a internet utiliza o protocolo FTP para envio e recebimento de mensagens de correio eletrônico. E aí pessoal, verdadeiro ou falso? Aí vem as alternativas, a letra A diz se verdadeiro e verdadeiro, a letra B diz se falso e falso, a letra C verdadeiro e falso, e a letra E falso e verdadeiro, lembrando que é a sequência correta de cima para baixo. Então vamos começar aqui de cima. Uma extranet possibilita o acesso externo autorizado na intranet da organização? Vamos discutir isso, é bem interessante. Olha só, o termo intranet, intranet é uma rede de acesso restrito de uma determinada organização que usa a mesma tecnologia, os mesmos protocolos da internet. Isso é uma intranet, por isso intra, porque é uma rede privada de acesso restrito daquela organização. E o termo extranet é um acesso externo autorizado na intranet dessa organização. Imagina que com o meu computador de casa eu acesso externamente de forma autorizada a intranet da empresa que eu trabalho. E aí eu posso trabalhar em regime de home office, quer dizer, eu posso trabalhar de casa, acessando com o meu computador de casa de forma externa, então acessando externamente e autorizado a intranet lá da minha empresa que eu trabalho. Isso é o que a gente chama de extranet. Extranet é isso, esse acesso externo autorizado na intranet da organização. Portanto, a primeira afirmativa é verdadeira, sem dúvida nenhuma. Isso é o conceito de extranet, acesso externo autorizado na intranet da organização. Aí depois vem a outra que diz, A internet utiliza o protocolo FTP para o envio e recebimento de mensagens de correio eletrônico. E aí, pessoal? Errado! FTP é o protocolo de transferência de arquivos. FTP não é para enviar ou receber e-mail. Vou repetir. FTP não é usado para enviar ou receber mensagens de correio eletrônico. Não é usado para e-mail. FTP é quando eu uso um protocolo para transferência de arquivos, que é a sigla FTP, protocolo de transferência de arquivos, para transferir arquivos do meu computador para o servidor ou transferir arquivos do servidor para o meu computador. Para enviar e-mail, nós usamos um outro protocolo chamado SMTP. E para receber e-mail, tem dois possíveis. Ou o POP3, que recebe a mensagem de e-mail e esvazia a caixa postal do servidor. Ou o protocolo IMAP, que me permite também receber e acessar a mensagem de e-mail, mas sem esvaziar a caixa postal do servidor. Então, FTP é para transferência de arquivos. Nada tem a ver com envio e recebimento de mensagens de correio eletrônico. Por isso, falso aqui nessa segunda afirmativa. Então, temos verdadeiro e falso que nós encontramos como resposta, claro, a letra C de Canadá, então, o gabarito desta questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos.